Eu e Nina Cash causando no Bourbon Shopping Fala oi Nina Claro, mas bem, nós vamos ver a gaiola da ok O Miguel fala dela, gente, chique de boca Vamos lá, gente, chique de boca Gente, chiquérrimo, daqui a pouco aguardem fotinhos Porque a gente vai arrasar na gaiola das nobres Lá na frente está Cisguel e Eduarda E a gente compra várias atrasadas Beijos, beijos, tchau E a gente compra várias atrasadas